Salve galera, beleza? Vou retirar esse forro aqui pra fazer um outro tipo de serviço nesse carro aqui e aí lembrei, eu tenho um vídeo aí, já deixei uma dica de como retirar essa trava dessa maçaneta aqui, certo? A gente afasta aqui, entra com o araminho de trava ou o raio da moto, certo? E você tira com muita facilidade. Outra coisa também é a traquinha que a gente usa, tá? Fazendo um serviço na porta dianteira ali desse carro. Aí a gente pega essa cordinha, você pega a cordinha, pode ser de qualquer lado. Você passa a cordinha aqui embaixo, aperta aqui e passa a cordinha e puxa a cordinha pra cima. Na medida que você vai puxando a cordinha aqui, a travinha já sobe. Ela subiu, pronto. Você já pode puxar a maçaneta. Eu gosto de puxar um lado dela, certo? E o outro lado dela eu venho cá e acabo de puxar ela aqui, ó. E a maçaneta sai, entendeu? Eu vou mostrar aqui como que ela funciona aqui, ó. Ela tem dois ganchinhos, certo? Quando você passa a cordinha aqui embaixo, a cordinha empurra o lado de cá e empurra o lado de cá. Se você subir a cordinha certinha, ela vai subir toda. Se você subir só um lado, igual eu gosto de fazer aqui, ó. Eu gosto de apertar ela. Eu faço assim, ela sobe um lado. Eu só pego ela com a mão aqui, ó. Ou com a própria chave já puxo. Não deixa marca nenhuma, certo? E é rápido e a gente já está com a cor do alha, entendeu? Então fica a dica aí, então, pra você. Agora colocou ela, ó. Só chega no forro. Ó. Só chega no forro e apertar ela. Tirar ela de novo. Ó. Aperta a ruela. Ó. Saiu já, ó. Beleza? Então tamo junto.